Para essa terceira luta do Brazilian Fighting Series, edição de número 4. O Martin Farley é esse que está com o calção preto com os detalhes laranja ali na lateral. E ali em cima do seu vídeo é o Everton Hulk com os detalhes em azul na luva e é o calção cinza. Já está liberado. Martin ali no centro do octógono. Um pouquinho maior aí o Everton. Já solta esse bom chute ali na panturrilha do Martin. Dá para perceber que ele gosta de confundir um pouco, fazendo essa troca de base. Ele troca, porque aí ele pode esquecer que ele responda com chute. Chute de canhota acaba sendo um pouco mais forte. Vai trocando a base, agora chuta bem ali o Martin também. Vem para cima, o Everton responde o Martin. Ali na curta distância o bicho pega. E que chute agora do Everton. Vazou a guarda do Martin ali, conectou com muita força no abdômen. Vai cercando ali o Everton, agora responde com a esquerda o Martin. O Everton Hulk é bem inteligente, né? Ele joga, ele controla bem ali a distância para ele acertar o Martin, né? Porém é aquela coisa, o Martin tem uma mão muito pesada. Muito pesada. E acho que até o Everton está tomando esse cuidado, né? Para não receber. Porque a maioria dos nocautos do Martin, aí ele pegando de encontro ou jogando por cima e a pessoa apaga. É, agora começa a trabalhar um pouquinho mais também os chutes o Everton. Sabe que a trocação franca ali realmente é um campo minado. Chuta bem agora o Martin. Entra com a esquerda na linha de cintura. Mais uma vez. A direita vem por cima. Entrou as mãos do Martin. Vem chamando para o Clich o Everton. imediatamente para sair daquela trocação franca. Responde agora com o Jeb. Chute frontal ali. Bem trabalhado no abdômen do Martin. O Martin chuta bem agora na coxa. Vem à esquerda do Everton. Essa curta distância, hein, Vanessa? Não, quando chega nessa hora da briga, né? O Everton é muito maior, né? Mas chega na hora da briga ali, é muito perigoso, né? E aparentemente sentiu ali, não sei se foi um golpe baixo. E ali o segundo foi realmente ajoelhada abaixo ali, né, Vanessa? Nossa, foi duas ainda por cima, né? Pegou uma, ele já fez cara de dor, o juiz não parou e ele foi e deu outra. É aquela história, né, Vanessa? O árbitro, ele tem que ver, né, para paralisar. Não adianta o corner sinalizar para ele, porque ele tem que ver. Se ele não vê, ele não vai parar realmente. Exatamente, não adianta. A gente está do lado aqui do corner do Martin, né? Eles estão reclamando, mas realmente, se o juiz, quem para é só o juiz. Não adianta, a gente pode falar o que for, é só o juiz. Se ele não vê, não adianta. Quando entrou a segunda ajoelhada ali, o árbitro interrompeu e dá aquele tempinho para o Martin se recuperar. Agora o Martin tem cinco minutos aí, né, para se recuperar, né? E se ele voltar, né? Porque realmente pegou duas ali em cheio. Vamos ver como que ele vai voltar, né? É, pegou em cheio realmente a segunda ajoelhada, a gente pôde ver. O Martin ali vai recuperando. Agora já consegue pôr os pés no solo, dá aquela agachadinha clássica. Será que vem despontuação aí, hein, Vanessa? Eu não sei, né? Porque como ele não viu a primeira, né? Eu não sei. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Ele vai conversar com o árbitro ali, né? Agora vão alinhar ali alguma coisa com a mesa. O Martin ainda se recupera. Vem pé, Mário! O árbitro agora Checa ali com o Martins Está tudo bem O Martins falou que está ok Então a luta vai retomar Vem com chute Mais uma vez Muito forte ali O Everton passa no vazio Chute agora Pelo lado de fora Na panturrilha do Martins Martins vai cercando Vai estudando O melhor momento de entrar Entra ali No tórax Agora veio A direita do Everton Vai por cima Trabalhando Fim de luta Vitória De Everton Hulk Quando entrou A mão O Martins Caiu Imediatamente E a gente viu Que O fator da vitória E do Everton Foi porque ele não parou Você foi para cima E definiu Foi exatamente Foi para cima E definiu Só que eu acho Que o juiz Poderia ter deixado Um pouquinho mais Eu acho No meu ponto de vista Ele não estou falando Que ele não está tonto Ele pode ter ficado Um pouco tonto Mas eu acho Que ele poderia ter Deixado um pouquinho Correr mais um pouquinho Pelo menos uns 10 segundos A mais 5 segundos Tanto faz E aí O Martins Faz aquela cara De quem não sabe O que houve Agora a gente vê O detalhe ali Do corner Do Martins Os corners Estão bem cientes A paralisação Foi correta Realmente não tinha Para onde fugir Ali muito Estava entrando Golpes muito claros E do jeito Que o Martins Caiu Com a mão baixa É difícil Não é difícil Ele entrou Um diretão Ali que ele caiu Assim Eu falo como atleta Porque a gente Sempre pensa Em deixar uns 10 segundos Porém Tem toda aquela coisa Da integridade física Do atleta Também Ainda mais Se ele Apaga e volta Então tem todo aquele Cuidado Então Infelizmente É isso Nocaute Que nocautaço Do Everton Huck O apelido Não é à toa Hein amigo Quando entrou A mão ali No Martins O Martins Já caiu O atleta Foi lá E definiu Garantiu A vitória Vamos para o anúncio Oficial Com Tom Minhoz E vamos ao resultado Oficial Do combate O árbitro Rogério Milão Interrompeu o combate Aos 3 minutos 15 segundos No primeiro round Tem mais No vencedor Por nocaute 10 minutos Pensou Campâu resting Salve Aos 3 minutos Obrigados Obrigados Com Organiza Mais Descob Aos 3 minutos Vamos poured Aos 3 minutos 위해 Aos 3 minutos